No Giro Azul de hoje, Yamaha abre vantagem no Mundial de Superbike e no Mundial de Supersporte. Itália vence por pouco o motocross das nações 2021 e como é a vida do piloto de testes de pneus. Nos acompanhe também na página da Yamaha Racing Brasil, aba Giro Azul e no YouTube. Deixe o seu gostei, seu like, seu curtir, sua mensagem, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no canal. Você é muito importante aqui no Giro Azul! Começamos o Giro Azul dessa segunda-feira falando do grande prêmio da Espanha de Superbike em Gereja-la-Fronteira. Um fim de semana muito sombrio para o motociclismo. Durante a primeira corrida da prova da Supersporte 300, o piloto espanhol Jim Berta Vinales, de 15 anos, perdeu o controle da moto dele e os pilotos que vinham atrás não tiveram como evitar um choque. Infelizmente, acidente fatal. As corridas foram suspensas no sábado e voltaram de maneira reduzida no domingo. Na classe principal, a Superbike 1000, tivemos dupla vitória do turco Toprak Rasgatiolo, que aumentou a diferença no campeonato para 20 pontos. Ele é piloto da Pata Yamaha Whitbricks, piloto da Turquia, e agora tem essa vantagem sobre o hexacampeão Jonathan Ray, da Irlanda do Norte. É claro que ainda temos três corridas até o final da temporada, grande prêmio de Portugal no próximo fim de semana, e também as corridas na Argentina e na Indonésia, com 62 pontos em jogo em três corridas por etapa. Essa diferença não é definitiva, mas a força mental superior que o Toprak Rasgatiolo vem demonstrando ao longo da temporada o torna favorito. Não sei se vocês pensam da mesma maneira que iria ouvir a opinião dos nossos seguidores. Também na Supersport 600, a classe intermediária Vitória Azul, tivemos apenas uma corrida e a vitória foi do suíço Dominic Aguerter, que tem agora 62 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Steve Odendal, da África do Sul, também piloto de motos Yamaha. Na classe menor, a Supersport 300, no sábado, vitória do campeão de 2020, o Jeffrey Buiz, da Holanda. A corrida foi encerrada antecipadamente com bandeira vermelha, e naquela oportunidade, o nosso Meikon Kawakami, que largou na primeira fila, terceiro melhor tempo, estava em quarto, chegou a liderar a corrida. No domingo, tivemos a corrida 2, onde mais uma vez o Kawakami andou muito bem, esteve sempre no grupo da frente e terminou na sétima colocação. Infelizmente, o Tom Kawakami tocou-se com outros pilotos e não pontuou em nenhuma das duas etapas. O Meikon ocupa a sétima colocação no Campeonato Mundial e o Tom é o décimo terceiro. Decisão do título no Grande Prêmio de Portugal no próximo fim de semana, 2 e 3 de outubro, na pista de Portimão. Também tivemos uma outra competição de grande porte, edição número 74 do Motocross das Nações, a mais tradicional competição da modalidade no mundo. Começou em 1947, e dessa vez a Itália venceu, correndo em casa na pista de Mantova. Tivemos o Antônio Cairoli, o Alessandro Lupino e o Mattia Guadagnini fazendo um trio, que eles vão às corridas, são da 250 contra 450, 250 contra a Open, uma competição espetacular, encantadora, e eles venceram por diferença mínima, um ponto de vantagem, um ponto desperdido, então um ponto a menos perdido para a seleção da Holanda, com a seleção da Inglaterra terceira colocada. Tivemos a Yamaha no pódio, na equipe holandesa com o Glenn Konderhoff, e também com o novato Ben Watson na equipe inglesa. O Mundial já volta no próximo fim de semana, grande prêmio da Alemanha, corridas sem parar. E as corridas são um ótimo laboratório para componentes da sua moto, componentes que depois vêm para as motos de linha, como essa joia rara aqui, a Yamaha YF-R3. E a gente tem também como profissional do ramo, o Eduardo Zampieri, que é especialista em avaliação de desempenho de pneus. Nós aproveitamos para conversar com eles e tirar muitas dúvidas em relação a esse componente fundamental do desempenho da motocicleta, que é o pneu. Edu Zampieri, é contigo! Giro Azul, conhecendo o circuito pan-americano, um dos mais modernos, ou provavelmente o mais moderno do país, e é especializado em testes de pneus para automóveis e motocicletas. Esse aqui é o boxe da área de testes de motocicletas, e a gente agora vai conversar com o avaliador de performance de novos produtos, Eduardo Zampieri, Popular Minhoca. Meu amigo, vamos ver se ele está em casa, vamos ver se ele está em casa. Tem gente aí, meu amigo? Abre-te, Sésamo! Abre as portas da Esperança aí, por favor. Acho que ele está em horário de almoço. Opa! Salve, Eduardo Zampieri. Tudo bem, rapaz? Fala, Fausto. Tudo bom? Satisfação voltar, conversar com você. Tudo certo. Satisfação toda minha de ter você aqui em casa. Sempre muito bem, né? Parabéns pela Casa Nova, um lugar realmente maravilhoso, e muito importante para a segurança dos automobilistas e também dos motociclistas. Como é que é o seu trabalho aqui desenvolvendo, avaliando a performance de novos produtos da Pirelli para motocicleta? Nossa, Fausto, como é o meu trabalho? É muito diferente do que a maioria das pessoas imaginam. É muito diferente até do que eu imaginava antes de entrar. Eu todo dia tenho testes, todo dia tenho testes. Os engenheiros mandam para mim protótipos de pneus. E um dia é diferente do outro. Na segunda-feira eu estou testando um scooter, na terça-feira eu estou testando uma off-road, na quarta-feira uma 500, na quinta-feira uma street de trabalho. Então, cada hora um tamanho, uma medida de pneu diferente. E sempre buscando, evidentemente, uma homologação para um pneu EO. EO é equipamento original, né? Ou um excelente mercado, um excelente pneu para o mercado de reposição para enfrentar a concorrência acirrada aí, né? Então, todo dia, cada dia, a coisa é bem dinâmica. Voltas e voltas. Voltas e voltas. E não necessariamente na mesma pista, né? A gente tem sete pistas aqui. Então, uma hora eu estou fazendo wet, uma hora eu estou fazendo seco rápido, uma hora eu estou fazendo scooter devagar, uma hora eu estou fazendo moto custom grande, que tem que ficar estabilizada em alta velocidade. Aí tem teste de ruído, tem teste de... Nossa, tem diversos tipos de testes. Tem teste off-road. E aqui favorece, né? Aqui eu consigo estar no lugar seguro, sempre buscando o melhor pneu. Em solitário, os testes são em solitário? Como é que é feita essa avaliação do seu desempenho e do desempenho? Então, a gente tem dois tipos de testes, basicamente, uma divisão bem clara, que são os testes instrumentados e o teste subjetivo. Eu faço análise subjetiva, ou seja, eu analiso a dirigibilidade da motocicleta. Qual que é o meu conhecimento? Onde está o meu valor? Modéstia à parte. Eu sei o que o fabricante quer para aquela motocicleta. Entendeu? É isso que eu sei. Então, eu não escolho o pneu que eu amo, que é o melhor para mim. Eu escolho o pneu que o fabricante quer para determinado produto. Seja um scooter, seja uma street, seja uma esportiva, seja uma custom. E eu sento em cima da motocicleta, saio com um pneu de referência, um pneu que eu sei que é bom, para me dar o parâmetro daquele dia, com aquela temperatura, naquelas condições, o meu peso, a mesma moto. Aí eu volto para o box, eu tenho dois excelentes técnicos que montam um pneu dianteiro, por exemplo. Aí eu entro na pista, para fazer a mesma coisa, eu vejo se mudou. Está melhor? Está pior? Ou está igual? E o engenheiro me manda, às vezes, cinco, oito, dez protótipos de especificações diferentes e eu tenho que achar um bom ali. E aí, sozinho, depois eu faço um relatório, explico o que eu senti, dou uma nota, faço uma avaliação e o engenheiro vai ver o que ele vai fazer para consertar, para melhorar, depois vai fazer uma análise na fábrica, quanto custa para produzir, até chegar na loja, demora, demora muito. Demora e deve ter, assim, quesitos, né? Frenagem, retomada, tração, aderência no seco, aderência no guardado. Tem, tem. Às vezes, por exemplo, já aconteceu, já de eu gostar muito de um pneu, mas muito mesmo. Eu falei, ó, é esse que eu quero, esse pneu é fantástico. Não valia a pena produzir esse pneu, produzir, em larga escala, entendeu? Pelo custo? Pelo custo. Ele falou assim, ó Edu, esse pneu aí a gente fez só para saber a sua opinião. A gente tem que fazer um pneu um pouquinho mais barato. Eu fiz assim, mas esse daqui, esse daqui não está bom. Mas o que precisa mudar? Eu falo, o que precisa mudar? Eles vão fazer um outro protótipo, aí eu falo, ó, ficou bom. Aí vai ver na fábrica se vale a pena produzir, quanto ele vai custar no mercado. Tem um monte de análises a serem feitas, várias, várias, várias análises a serem feitas. E já aconteceu também, de eu gostar do pneu, do fabricante gostar do pneu, está tudo certo, só que aí, numa análise instrumentada, ele estava ruidoso. E ruidoso não é que o piloto escuta, não. Estava ruidoso assim, três decibéis acima do que a fábrica queria para aquela motocicleta. Aí a gente tem que trabalhar na massa, fazer outro protótipo, ver o que está acontecendo. Aí é uma análise com microfones super caros, uma tecnologia de primeiro mundo, assim, para a gente conseguir extrair no gráfico a diferença de um pneu para o outro para tirar três decibéis. É bem difícil, o cliente tem sempre razão e ele tem poder de veto, aí você tem que fazer o óleo. É, na verdade, um pneu E.O., o valor da homologação de um pneu E.O. É muito importante. É muito importante para a fábrica de pneus, é muito importante. Hoje, no mercado brasileiro, apesar de ter muitas motos pequenas no mercado, nós somos um país de motos pequenas, mas a hora que a gente analisa 20 mil motocicletas de um modelo por mês, ou 8 mil motocicletas e um modelo por mês, é o que um país europeu vende por ano. Então, o esforço vale a pena, claro, mas o esforço é seu, o vale a pena é para a sua empresa, mas é muito bom você trabalhar em uma coisa que você gosta e você adora pilotar e já competiu com destaque em vários pisos, então isso te dá uma versabilidade muito grande que é valiosa para fazer essa avaliação de desempenho. E falando nisso, quais são as principais diferenças do pneu de competição, dos pneus que são usados no Mundial de Superbike, que é o que o fornecedor é daqui, para os pneus que a gente usa aqui no Brasil nas competições e também para os usados nas motos da frota urbana do país? Bom, bem resumidamente, sim, bem resumidamente, o pneu de competição ele é feito para um piloto que está numa moto de competição que quer o máximo da performance dele por 27 voltas, por meia hora de corrida. Então, um pneu para ter o máximo de performance para meia hora de corrida, ele precisa ter uma aderência absurda, ele atinge uma temperatura de 120 graus e depois ele acaba. Depois que ele esfriou, ele não atinge mais essa performance. O pneu de rua, não. O pneu de rua é um pneu que ele pode esquentar e esfriar. Você pode viajar no domingo, guardar a moto, viajar daqui 15 dias e a performance dele vai ser sempre a mesma. Então, os compostos são muito diferentes, tanto da massa quanto do estrutural. É um pneu que esquenta menos. Não que ele seja... Ele é menos performático a nível de cronômetro. Aí ele é menos performático. Mas é o melhor que você tem para rua, caso chova, por exemplo. Você tem o inverno, a gente teve aqui duas semanas atrás um inverno que a gente nunca teve. E o pneu tem que funcionar tanto naquela semana quanto nessa daqui que está a 40 graus. Então, a diferença é essa. A área, o range de temperatura de um pneu de rua, ele é muito... Ele é grande sem diminuir a performance do pneu. Além, lógico, do rendimento quilométrico. Hoje, no Brasil, o pneu está caro. Então, as pessoas, às vezes, compram só por causa do rendimento quilométrico. É diferente, por exemplo, de um alemão. ou o inglês. O inglês, ele não está muito preocupado com o rendimento quilométrico, não. Ele quer saber se o pneu para no molhado, que lá chove todo dia. O pneu de competição, você sabe, dura 27 voltas e é para correr atrás do cronômetro. É uma massa que esquenta muito. É um pneu que a estrutura faz o pneu esquentar. O piloto sai do box com o pneu com baixa pressão e, em uma volta, sobe 8 libras. Então, alta performance é um pneu que vem o segundo que ele quer, mas dura pouco. Vem o desempenho e a longevidade, a prioridade é o desempenho. E nesses pneus de competição que você, depois de uma hora de corrida, depois de uma grande prova, você não usa mais, o que vocês fazem com esse pneu? Vocês reciclam de alguma maneira? Como é que vocês lidam com esse equipamento que já foi usado, que já rendeu, inclusive nos de rua? Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm alguma resposta para um aproveitamento? Eu sei que o pneu de rua, todo o revendedor Pirelli tem um... Ele recebe o pneu velho e esse pneu é reciclado. Pneu de competição, o certo é o piloto levar também no revendedor para ter a certeza que ele vai ser reciclado. Eu não sei se todos os pilotos fazem isso, mas nós aqui temos... A recomendação é essa? A recomendação é essa, é você devolver para o fabricante e nós temos como encaminhar esse pneu e fazer o reciclo adequado dele. Isso aí, aí você fecha o circuito, você produz, usa e aproveita para produzir novamente o mesmo material preservando o meio ambiente. Então é isso aí, gente. Empresas se programando para essa era moderna que nós vivemos, contando com a excelência, contando com a engenhosidade e a experiência de pessoas que fazem um trabalho dedicado, diário, como é o caso do Eduardo Zampieri. Muito obrigado, Edu! Muito obrigado, Edu Zampieri. Cuide bem dos pneus da sua moto, eles podem te ajudar muito na pilotagem. E antes de encerrar o Giro Azul de hoje, dizemos que estamos aqui em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, na fábrica da Yamaha, que é uma fábrica histórica, porque foi daqui, de trás desses portões, dessas paredes, que começou a primeira linha de montagem de uma motocicleta feita no Brasil. Essa primazia é da Yamaha, que de lá para cá só avança, só nos enriquece com modelos muito apropriados para o motociclismo brasileiro, para todos os terrenos, no litoral e no interior. É a Yamaha em ação, avançando sempre, acelerando o nosso coração. Giro Azul!